Abertura 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 Música 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 Vou aproveitar agora aqui, né, é, falar um pouquinho aí, tem duas mensagens das equipes de Nossa Senhora, né, nossos queridos amigos e casais aí, Ciro e Helena, responsáveis pela região Leste 3, né, estarão falando um pouquinho sobre o movimento, sobre a festa do seminário de Ocesano, a Rose e o Rubens, responsáveis pela província, também estarão dando uma palavra, né, em nome do movimento. No ar aí, meu amigo, a mensagem do nosso amigo das equipes de Nossa Senhora. Marinaristas e familiares, equipistas do movimento das equipes de Nossa Senhora e a todos que estão participando desta live, boa noite. Bom dia, eu sou a Helena, eu sou o Ciro, pertencemos ao movimento das equipes de Nossa Senhora da região São Paulo Leste 3, província Sul 1. Estamos no movimento há 19 anos e atualmente no serviço como casal responsável da região. E junto conosco, o caminho sacerdote regional, padre João Batista Mota. As nossas responsabilidades a esse serviço se encerram em 2021. E pelas equipes de Nossa Senhora, queremos deixar nossa mensagem na festa do seminário da Diocese de Mogi das Cruzes. A festa do seminário é um momento, seja presencial ou virtual, de confraternização de todos os seminaristas e seus familiares, e também de todas as comunidades que acompanham de perto a caminhada desses jovens que se tornarão futuros padres. E as equipes de Nossa Senhora querem auxiliar nesta vocação de alguma forma, seja através da doação pelo projeto vocacional ou participando ou ajudando nos eventos da SAS. Lembrando sempre que o nosso movimento quer contar com a colaboração dos sacerdotes nas reuniões de equipe, porque ele tem um papel fundamental nessa missão. O sacerdote conselheiro espiritual é a presença de Cristo nas reuniões mensais das equipes de base. Hoje, para se ter uma ideia, na região São Paulo-Leste III, que corresponde toda a Diocese de Mogi das Cruzes, contamos com aproximadamente 47 padres que estão engajados no movimento, que permitem às equipes o encontro destes dois sacramentos, da ordem e do matrimônio. Queremos aproveitar para agradecer ao nosso querido Bispo de Ocesano, D. Pedro Luiz, que tanto tem colaborado com o movimento, permitindo aos padres a adesão ao movimento. E ao Padre Lexano, reitor do seminário e sacerdote e conselheiro espiritual da equipe Nossa Senhora do Carmo, setor Mogi B, que sempre acolhe as equipes de Nossa Senhora, disponibilizando as instalações do seminário para as nossas formações e encontros. Um fraternal abraço a todos e fiquem com Deus! Boa noite a todos! Nós somos Rose Rubens, do Movimento Equipe Nossa Senhora. Estamos ao serviço do movimento como canal responsável da província Sul, que engloba a cidade de Mogi. Estamos muito contentes de estar participando desta live em prol do seminário de Ocesano Sagrado Coração de Jesus. O movimento se preocupa bastante com os seminaristas, com os seminários, e tem um projeto vocacional em que o movimento faz doações aos seminários. Claro que não dá para ser uma coisa constante, o Brasil é muito grande, então a gente, a cada ano, a gente escolhe alguns seminários para ser feita a sua ação. E esse ano, coincidentemente, nós fizemos a doação ao seminário Sagrado Coração de Jesus, de Mogi. Nós somos casados há 28 anos, temos dois filhos, participamos do movimento das equipes há 16 anos, e como o Rubens disse, hoje como casal responsável da província. A nossa família é grande, são quase 10 mil membros, uma benção na vida dos equipistas. E passamos aqui para agradecer todo o empenho dos equipistas na ajuda com essa festa maravilhosa, que é a festa do seminário. Agora será a 21ª festa, né? Num momento com pandemia, não é possível ser presencial, mas em nada deixa a desejar dessa ajuda e as ajudas como podem ser feitas. Estamos sabendo que está sendo feito almoço beneficente, esse almoço em prol do seminário, nas 11 cidades que englobam a diocese, cada um dando a sua ajuda, a sua colaboração, não somente o movimento das equipes, como também o ICC, as pastorais, ou seja, nessa união que todos nós, em prol do outro, todo mundo se une, né? Essa é a grande riqueza da nossa igreja. O Rubens falou do movimento, esse zelo do movimento também com a vocação, com os seminaristas, então ela tem essa mão estendida com esse projeto, um projeto vocacional não só da nossa província, mas para todo o Brasil. E mais do que é uma ajuda que provém dos equipistas, parte das contribuições também dos equipistas, mas é esse olhar voltado, é esse chamado a que os seminaristas atendem e esse fruto para a nossa igreja. Então, ir ao encontro desses que se colocam e são os nossos futuros pastores, é isso uma bênção. E que, de uma maneira, ainda que não dá para abranger de uma forma, talvez, como fosse necessário, mas ainda com sua participação, o movimento se faz presente nesse zelo para com os seminaristas. Agradecemos também a todos os equipistas que ajudaram na contribuição para que saia esse delicioso almoço, essas marmitex, e também a todos que contribuíram, né? Além da doação financeira, além de com os itens não perecíveis, mas se colocar a trabalho, né? Nesse drive-thru agora, né? Dessa forma que a gente encontrou o Irã e encontra o outro. Acho que todos nós estamos com muitas saudades do abraço apertado, do estar próximo, mas, se Deus quiser, isso passará. Em breve nós poderemos estar mais próximos, dar aquele abraço que está com gosto de saudade, e poder continuar contribuindo nessa Mestre, né? Que todos nós somos chamados. Que Nossa Senhora interceda por todas as necessidades de todos vocês, junto a seu Filho, e que a gente possa agradecer a Deus, também por tantas graças recebidas, e mesmo nesses momentos, quantos têm sido os testemunhos, não só no movimento, mas também a gente começa a sentir na nossa primeira igreja, né? na nossa casa, os pequenos milagres acontecendo, as bênçãos que estão sendo derramadas. Então, que nós possamos juntos, continuar nessa jornada, e possamos trilhar esse caminho juntos, né? Sabendo que Nossa Senhora intercede por nós, junto a seu Filho. Então, Deus abençoe a todos. todos vocês têm uma excelente festa, uma excelente live, e parabéns por essa iniciativa tão bonita, né? Algo que já é tão enraizado em vocês, esse povo festeiro, responsável, que zela por essa igreja de Deus. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, então? Mais som. Obrigado, queridos casais aí. Rose e Rubens, responsáveis pela nossa província, Helena e Ciro, responsáveis pela região Leste 3. Grande beijo pra vocês aí, e obrigado por participarem conosco. Ela morreu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Há um tempo atrás Pensei em te dizer Que nunca caí Nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Não mandarei Não mandarei Cinzas e rosas Nem penso em contar Nem penso em contar Os nossos segredos Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Perdendo o meu tempo Naquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Ela dormiu No calor dos meus braços Eu acordei Eu acordei sem saber Se era um sonho Eu acordei sem saber A sua maneira A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira Perdendo o meu tempo Perdendo o meu tempo Perdendo o meu tempo Perdendo o meu tempo A noite inteira